Nós conversamos agora aqui no nosso estúdio com o ex-capitão do BOP e especialista em segurança, Rodrigo Pimentel. Muito obrigado pela sua presença aqui no RJ, primeira edição. Certamente é um momento difícil para o senhor também, já que tem tantos amigos na Polícia Militar envolvidos nessa questão. Mas eu começo essa entrevista perguntando para o senhor o seguinte, a Polícia Militar já admitiu que sabia, tinha informação de que poderia ocorrer essa invasão. Se fossem tido tomadas providências de reforço de policiamento naquela região, um reforço, eu digo, considerável, a gente poderia ter evitado esse tipo de coisa? Sim, ocorre que informações de invasões de facções rivais chegam à Polícia Militar semanalmente, diariamente, e a Polícia Militar não consegue avaliar o grau de confiabilidade dessa informação. Deslocar um policiamento para uma favela requer que alguma região da cidade seja retirada do policiamento. Então, apostar na invasão é perigoso também, apostar na invasão. Então, eu creio que a Polícia Militar tenha subestimado essa informação e, em função disso, o policiamento não tenha sido reforçado. Mas um policiamento ostensivo teria bloqueado essa invasão? Sim, sim. A presença de, pelo menos, 20, 30 policiais já seria necessária para evitar essa invasão, certo? O comandante-geral da polícia afirma que a polícia tomou as providências necessárias, enviou frações, otimizou o policiamento no entorno. Sim, isso foi feito, de fato isso foi feito. Não foi, assim, o suficiente. Não foi o suficiente. Mas não podemos avaliar como um erro. Eu repito, sempre chega ao comando da capital informação de invasão de favela no Rio de Janeiro. Isso não é uma novidade. Isso sempre ocorreu nos últimos 20 anos. E em cima do que aconteceu no fim de semana, a resposta que estamos tendo hoje, que estamos vendo hoje, é a correta? É corretíssimo. Duas situações inusitadas importantes. A primeira, a cúpula da segurança pública do Estado admitir que tinha o conhecimento da invasão. Isso nunca aconteceu. Isso é muito bom para a cidade, é bom para o Estado. Nunca a cúpula foi à televisão admitir que conhecia uma invasão. Fracassou, sim, na ação preventiva. Mas é algo que pode acontecer, não devem ser condenados por isso. Providências foram tomadas que não foram suficientes para evitar a invasão. Hoje a gente tem os acessos a quatro comunidades da Zona Norte ocupados por policiais e outras 22 comunidades sendo vigiadas. Isso é suficiente para se evitar novos ataques, novas invasões? Na região do subúrbio da Leopoldina, no Grande Meia, sim. Outras invasões podem ocorrer na Zona Oeste e podem ocorrer na Zona Sul também. O cobertor é curto, não dá para cobrir toda a cidade. 1.200 favelas. Essa região está sob controle, sim, nos próximos dias, com esse efetivo de 2.000 policiais. A gente sabe que os helicópteros são usados sempre para dar apoio logístico, até para ajudar policiais no momento de operações como essa. Mas a partir de agora, o senhor acha que deve mudar alguma coisa no uso dos helicópteros? Olha, utilizando o helicóptero no mundo como plataforma de tiro, é só a polícia do Rio de Janeiro. O helicóptero, usualmente, é uma plataforma de observação, de comando e controle. No Rio de Janeiro, historicamente, não a polícia militar, a polícia civil na década de 80 desenvolveu uma habilidade, uma técnica, uma doutrina. E a polícia militar copiou. É muito arriscado, sempre foi arriscado, independente da aeronave ser blindada ou não. A blindagem não é... Voa muito baixo? São voos baixíssimos, às vezes a 200 pés, até menos, 150 pés a 50 metros de altura. Não é a primeira vez que uma aeronave foi abatida no Rio de Janeiro, no juramento da década de 80, um esquilo também foi abatido com a morte de um policial do BOPE. Bem verdade que a aeronave colidiu com o fio de alta tensão, mas ela foi alvejada antes também. Mas mesmo a blindada, o helicóptero blindado, poderia sentir esse tiro? Sim, a blindagem não é 100% eficaz, ela protege partes mais sensíveis da aeronave, geralmente o piso da aeronave, o tanque de combustível, mas o rotor de cauda não está blindado, as páginas não estão blindadas. E uma grande concentração de tiro, digamos assim, uma cortina de fogo, não vai ser suficiente uma blindagem. O senhor acredita que, no caso desse helicóptero, não foi uma arma antiaérea que o derrubou? Não, em absoluto. Qualquer fuzil de assalto, no calibre 556, no 762, o AR-15, o FAO, o AK-47, pode abater uma aeronave. No Vietnã, as aeronaves eram abatidas com fuzis de assalto, nas Malvinas também eram abatidas com fuzis de assalto. E no Rio de Janeiro, esse fato é inusitado, sim, é novo, mas vamos lembrar que ao longo dos últimos cinco anos, várias aeronaves da polícia foram alvejadas. Mas a bandidagem tem armas antiaéreas? Não, não tem. Não existe a disposição, nunca foi apreendida, é bom que a gente diga isso, nunca foi apreendida no Rio de Janeiro sequer uma arma antiaérea. O senhor diz do termo clássico antiaérea. Clássico antiaérea. Isso que nós informamos, Olga, no início do jornal, com o Vandre Pereira, em Mesquita, duas metralhadoras, ponto 30. São armas de apoio de fogo para tiro horizontal, que o traficante pode utilizar apontando para cima, como pode utilizar o seu fuzil apontando para cima também. Sabendo que o Morro dos Macacos foi o alvo desse fim de semana, é de se imaginar que ele seja um novo alvo, numa próxima tentativa de invasão de bandidos de outras comunidades. Qual é a atitude que a polícia tem que tomar para que isso não aconteça? Claro. E o que os moradores de uma região conflagrada como essa, especificamente mortos e macacos, têm que fazer uma hora como essa? Olha, é difícil convencer o morador a isso. É não sair de casa. Essas invasões, por incrível que pareça, às vezes a inteligência da polícia sabe dessa invasão depois que o próprio morador. Existe um clima anterior à invasão na favela. As pessoas sabem, desconfiam da invasão, sabem da preparação. Marginais que participavam dessa facção estão infiltrados na equipe que invadem. Então, isso vaza. O morador normalmente sabe disso. O morador deve evitar sair de casa, chegar em casa próxima hora de invasão. Essas invasões, historicamente, elas ocorrem no período da madrugada, no fim de semana ou em feriados prolongados. Historicamente, pegando as grandes invasões do Rio de Janeiro, você verifica isso. É o momento que a polícia está desmobilizada. É isso, capitão do BOP, Rodrigo Mentel. Muito obrigado pela sua presença aqui no RJ. Obrigada.